Olá, meu nome é Alisson Rodrigo Clóvis, sou titular do Paraná e estudo no Colégio Estadórios de Porto Alegre. Eu participo do curso de Ciências e Cientistas do Jardim e meu projeto é o uso de diferentes extratos adais de rovênia dulces e uma alternativa sustentável em diferentes cultivos fase 2. O meu projeto foi dividido em quatro etapas. Teste de germinação sobre cimentos de pimenta, pré-colheita em berinjela, pré-colheita em morango e teste alelopático com tiririca. Para o teste alelopático da tiririca, eu dividi o canteiro de tiririca em quatro canteiros menores com três canteiros ainda menores dentro, sendo assim quatro repetições e três tratamentos. Para cada repetição eu usei uma concentração variada de uva do Japão. Para a primeira concentração usei o controle, que não teria nada, para a segunda 25 gramas, para a terceira 50 gramas e para a quarta 100 gramas. Assim foram feitas aplicações semanais por quatro semanas. Para o pré-colheita em berinjela, foram plantadas as mudas, 45 mudas com 45 centímetros de espaçamento. Essas 45 mudas foram divididas em 15 tratamentos e 3 repetições. Após uma semana iniciou-se a aplicação dos extratos. Para o morango, eu plantei 175 mudas de morango, dividi em 17 tratamentos com 5 repetições. Assim, após uma semana, também começou-se a aplicação dos extratos. Já para o teste de germinação, eu selecionei nove pimentas diferentes, retirei as sementes e separei elas em 18 tratamentos. Nove com água e nove com extrato, tendo assim três repetições por tratamento. As sementes eram colocadas em papel germiteste e aplicado o extrato de uva do Japão em 25 gramas e água.